O que vale é limpar tudo, limpar no sentido de matar, para que dê lugar ao monstro lago, para que eles querem gerar essa energia suja, criminosa, assassina, tirada da vida dos povos do Xingu, da floresta do Xingu. Estamos sobrevoando a floresta amazônica. Aqui no Brasil, está sendo construída a terceira maior barragem do mundo, Belo Monte. E outras mega barragens estão planejadas com consequências imprevisíveis. Janeiro de 2016, navegando no rio Xingu, um dos maiores afluentes do Amazonas. O nosso destino, uma das duas casas de força da mega barragem Belo Monte. Estamos acompanhando Antônia e Helena do Movimento Local Xingu Vivo. Elas nos contam que o Xingu está sendo barrado desde novembro de 2015, sem avaliação ambiental. E com consequências terríveis. Peixes boiando de barriga para cima e morrendo. Desde que o Xingu, antigamente um rio corrente, está sendo barrado, falta oxigênio. Queremos filmar isso, mas a companhia operadora da usina Norte Energia, enviou um helicóptero de vigilância. Qualquer barco que se aproxime da barragem é suspeito. Para evitar maiores problemas, voltamos. Capital Municipal Altamira. Tudo está em construção para impedir as cheias do Xingu. Mesmo assim, um terço da cidade desaparecerá na futura represa. Estamos a caminho dos escritórios da Norte Energia, a qual teria desrespeitado diversas imposições de maneira descarada. Por isso, as obras foram paralisadas, mas a Norte Energia não quer nos dar entrevista. Sendo assim, voltamos para a cidade. As obras continuam por todo lado. Nem sinal de uma paralisação. Nos informamos. A procuradora Santini iniciou as paralisações no tribunal. Porque a Norte Energia não cumpre as obrigações nem as antigas decisões do tribunal. No caso específico, hoje, que existe uma decisão judicial determinando a suspensão do enchimento do reservatório, até que se cumpra, não mais uma condicionante, mas uma decisão judicial. Então, hoje, eu diria que Belo Monte é mais do que um desrespeito às normas do licenciamento. É um desrespeito ao poder judiciário. Porque também as decisões judiciais não são cumpridas aqui. Visitamos a aldeia indígena de Muratu, que pouco a pouco se transforma num deserto de pedras. Porque a água do Xingu é desviada para Belo Monte. Um desastre para Belo e seu pai, Augustino, porque até então eles sobreviviam da pesca. Pacoa, tracajá, essa vai se acabar. Porque não vai ter mais fruta para comer. Não vai ter mais fruta. Como ela mostrou, o tracajá tem várias frutas aqui. Muitas frutas. Agora não pega, não tem. Está tudo seco. O Xingu já está diminuindo. E mais água vai ser desviada para Belo Monte. Até agora, a aldeia inteira vivia com e do rio. Como vai ser o futuro do povoado indígena Muratu? Meu pai criou nós. Nós somos 11. 11 filhos, né? Hoje em dia é difícil a pessoa criar 11 filhos, né? Mas meu pai criou sem dificuldade nenhuma. Porque nós somos criados com recursos da natureza. E esse lugar ofertava esse recurso para nós. A mesma coisa eu pensava de criar meus quatro filhos. De repente apareceu Belo Monte. E hoje em dia eu não consigo imaginar como é que planejar o futuro do meu ser, né? No momento, a tendência só é piorar, né? Estamos passando por uma crise aqui muito difícil. De praga. Carapanar o dia todinho e a noite. Nem para ir para a roça a gente não está conseguindo ir. Isso deve-se a Belo Monte. O Xingu está se transformando em água parada. Berço ideal para mosquitos. Do alto, percebemos melhor a situação desesperadora de Muratú. Porque as águas do Xingu são desviadas por um canal para Belo Monte, a terceira maior barragem do mundo. Que deverá produzir até 11 mil megawatts de energia elétrica por ano. O maior projeto de construção do Brasil. No dia seguinte, encontramos Dom Evin Kreutler, o bispo católico de Altamira. Há décadas ele já luta contra Belo Monte, inicialmente um projeto da ditadura militar. Agora, tornado realidade e para decepção do bispo, realizado por um governo de esquerda. A gente não tem nenhuma informação oficial, tudo parece ser segredo de Estado. O povo, a população toda, não sabe. Se a gente pergunta, ninguém sabe. Belo Monte é uma decisão tomada e não tem como derrubar. Retrospectiva. Campanha das eleições presidenciais 2014. Presidente Dilma Rousseff visita Belo Monte, o seu maior projeto de prestígio. Símbolo de crescimento e bem-estar. Se não fosse Paulo Roberto, executivo da empresa semistatal Petrobras, que desencadeou uma bomba, o escândalo Petrobras. Altos executivos das grandes construtoras e políticos influentes são presos, porque enganaram o Estado com contas falsas em projetos de construção, financiando assim as campanhas eleitorais dos partidos, como em Belo Monte. A verdadeira razão pela preferência por energia elétrica, dizem os críticos. O problema não é a energia solar e eólica ou energia hidrelétrica, quer dizer, energia tirada da água, barragem e tudo. O problema é os compromissos que assumiram com essas grandes firmas barrageiras. Viajamos até o Rio de Janeiro. Lá também, construções por todo lado. Para as Olimpíadas, em agosto de 2016. Novas pontes, estádios, erguidos pelas mesmas empresas corruptas envolvidas no petrolão. Um labirinto de interesses indecifrável. E, sobretudo, a suspeita de corrupção. Mais uma obra para as Olimpíadas. O Museu do Futuro, com painéis móveis de energia solar. Que demonstram que também no Brasil, o futuro poderia ser com energia solar. Num país que, até agora, aposta quase exclusivamente na hidrelétrica. Um dos responsáveis por isso, Maurício Tomaskin. Cabeça do Planejamento Energético do Brasil e conselheiro íntimo de Dilma Rousseff. O Brasil só vai construir, só tem usado como política de construir hidrelétricas que não tenham impactos importantes sobre o meio ambiente. Sobretudo, sobre a Amazônia. Portanto, nós acreditamos que nós não utilizaremos todo o nosso potencial de recursos. Utilizaremos parte dele. O Brasil usou um terço. E a gente acha que dos dois terços que ainda tem, o Brasil só utilizará um. O resto deixará sem ser explorado. E as usinas que são o critério para implantar uma hidrelétrica é que ela não cause desmatamento na área que ela vai ser implantada. A hidrelétrica causa problema para o meio ambiente. Ninguém pode, até ridículo, ele, na altura de sua função que ele tem aqui no Brasil, falar uma coisa dessa. No Brasil se diz essa conversa para o boi dormir. De volta em Altamira. Mais uma vez encontramos Antônia Mello, do Movimento Xingo Vivo. Ela quer nos mostrar onde, até há pouco, ficava sua casa. Uma bela casa de alvenaria, com um lindo quintal. 35 anos ela viveu aqui. Agora tudo está destruído por causa de Belo Monte. Um destino que ela partilha com outras 40 mil pessoas. Mais que você vai para outra casa, mais é diferente. Não é a mesma, de maneira nenhuma. Pode ser a melhor do mundo, mas nunca vai ser a mesma. Então, esses projetos, eles são muito violentos, porque eles tentam minimizar as pessoas e eles tentam acabar com a identidade das pessoas. Por isso, é preciso ser forte, buscar forças e de continuar lutando para que essa identidade não seja perdida. No dia seguinte, estamos numa das regiões mais baixas de Altamira. Aqui vivem 400 famílias ameaçadas pelo enchimento do Xingo. Basta uma chuva para inundar tudo aqui. A aqua chá chegou aqui? Já. Pode mostrar? Vem aí, ó. Vem aqui. Vem aqui. Quando foi isso? Foi ontem, ontem. Ontem, ontem. Agora está tendo mais pior com essa barragem aí, ficou mais pior. E como vocês podem morar aqui? Depende da nossa energia agora, né? Já veio fazer os cadastros e disse que ia tirar nós em pé agora e nunca tirou. Também o lixo plástico é trazido pela chuva. O jornalista Magno Rabelo documentou tudo repetidamente e as condições intoleráveis em que as pessoas aqui vivem. E que todos só querem é mudar daqui. Já fizemos diversas matérias em nosso jornal. E essas matérias caem na Norte Energia como nada. Porque eles não se comovem com a situação a qual essas pessoas vivem aqui. Isso aqui para eles e nada é uma coisa só. Costumamos dizer que eles nem têm coração. Entretanto, o Ministério Público entrou em ação. Mas o Xingu sobe. E com ele, o perigo. E aqui tem uma cobra enorme aqui dentro dessa lagoa. Ela veio debaixo da minha área e pegou o gato duas vezes. E o pessoal do Corpo de Bombeiro, quando chegaram, ela já tinha ido embora. Mas aí um rapaz tinha filmado ela e eles mandaram ter muito cuidado. Porque ela dá de 10 a 12 metros. Ela é grande, é cobrão feio que tem ideia. E daí a gente vai trabalhar. Fica meio preocupado com os que ficam em casa, as crianças. Mas é o jeito. No dia seguinte, recebemos uma notícia. Um juiz do Tribunal Supremo caçou a paralisação das obras de Belo Monte, aplicando um procedimento dos tempos da ditadura. Mas há exemplos contrários, como demonstra a prisão de Marcelo Odebrecht, chefe da maior empresa de construção, com um papel decisivo no escândalo da Petrobras, junto com altos políticos como o então chefe de gabinete do presidente Lula. O juiz Sérgio Moro revelou tudo isso. E muitos dos envolvidos foram condenados. Uma espécie de herói nacional. Emitiu um mandato até mesmo para o ex-presidente. Mas Lula nega ter sabido das práticas de corrupção, assim como a sua sucessora. Isso mudará alguma coisa? Ou o sistema permanece intacto? Também em Belo Monte? Do jeito como estava, vão continuar, até surgir outra bomba. É toda uma rede, é todo um complô contra o meio ambiente. Espero que aprendam, mas eu não posso afirmar que Belo Monte vai ser agora para eles a lição da qual vão aprender para o futuro. A gente espera isso. E a nossa luta continua nesse sentido. Já que nós conseguimos evitar Belo Monte, quem sabe vamos conseguir evitar São Luís do Tapajós. Retrospectiva. São Luís no Tapajós, outro rio afluente do Amazonas. O governo brasileiro quer construir outras gigantescas barragens aqui. Em dezembro de 2014, indígenas do povo munduruku protestam contra isso com o apoio do Greenpeace, da Igreja Católica e de Dom Evin Kreutler. Eu estou vindo de Altamira e eu sei de quem eu falo. O que está acontecendo com os povos. Os povos do Xingu, os povos do Tapajós, os povos aqui da Amazônia deixaram de ser sujeitos da história. Sujeitos da história são os grandes projetos. E onde existir um povo tem que ter acertado uma solução. E essa solução muitas vezes vai ser o fim. No comício, também, o procurador Felício Pontes relembra a violação de direitos constitucionais dos indígenas, já nos primeiros passos de projeção dessas barragens gigantes no Tapajós. Nenhum pesquisador iria adentrar a terra indígena sem que houvesse antes a consulta prévia. Isso quer dizer que a decisão de fazer hidrelétrica foi tomada em 2011 sem respeito ao direito à consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas e ribeirinos. Do Tapajós viajamos até o Rio Meno, na Alemanha. Aqui em Würzburg acontece a ação anual da Organização Caritativa Miséra, em fevereiro de 2016, dessa vez junto com o Igrejas do Brasil. Também Dom Evin Kreutler veio, porque no foco da cerimônia está a resistência contra novas barragens no Rio Tapajós e o protesto contra a participação de empresas europeias na construção de barragens gigantescas na Amazônia. Que tais projetos sejam criados de suor de outras pessoas, nisso ninguém pensa. E a Igreja tem dever de dizer que assim não dá e que são pessoas que devem ser levadas em conta e respeitadas. São direitos que são ignorados e não podemos, como firmas europeias, simplesmente dizer que não temos nada a ver com isso. Retrospectiva, Conferência de Imprensa da Siemens, janeiro de 2014. O chefe da Siemens, Kesa, e o seu diretor financeiro nunca se encontraram com críticos como Dom Evin Kreutler, apesar de construírem turbinas para Belo Monte. Para eles, o que conta é o negócio. Paris, dezembro de 2015. Acusações em tribunal contra a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e empresas multinacionais. Antônia Melo veio do Xingu até aqui para prestar testemunha diante do tribunal pelos direitos da natureza. Bem responsáveis. E nós queremos ver eles no banco de réus desse tribunal, desse honroso tribunal. Que eles sejam punidos e que eles sejam realmente punidos com toda a severidade. Representantes dos mundurukus também vieram. E o lendário cacique Raoni. O governo está matando o nosso rio, matando a nossa floresta. Os povos indígenas sem a floresta, sem rio, sem terra, não existe. Então a terra que nós vivemos, onde nós defendemos, é a nossa mãe que dá seus frutos, que cuida de nós, que mantém a nossa vida, garante a futura geração, e a nossa mãe terra. O rio Xingu e outros rios que estão sendo barrados, que nós estamos aliados, para dizer para o governo que não é justo fazer isso com nós. Então nós somos Xingu e Itapajós, uma forte aliança, uma forte aliança que estamos vencendo. Juntos assinam uma declaração pela defesa da mãe terra junto com os mundurukus do Itapajós, contra um sistema econômico que destrói os fundamentos da vida. Por isso, dizem, temos que nos afastar do pensamento industrial em direção a uma compreensão do mundo integral. E esse processo começa na cabeça das pessoas e se tornará um movimento de massa. Então eu acredito que isso é um processo. O importante é que esse processo não pare. É que não pare. É que teremos consciência de que isso não é uma corrida de 100 metros. Isso é uma maratona. Você acha que o governo brasileiro vai mudar a política energética? Eu acho que nós vamos mudar o governo brasileiro. Eu acho que isso é mais fácil do que o governo mudar a forma de conduzir a política energética no nosso país. Retrospectiva. Brasília, agosto de 2013. Ao redor da Copa das Confederações, o Brasil vive cenas parecidas a uma guerra civil. Protestos contra a corrupção e o enriquecimento de poucos na Copa do Mundo no Brasil. Os maiores protestos há décadas. Milhões de pessoas nas ruas. Até o Congresso. Centro do poder é ocupado. Três anos depois, março de 2016, brasileiros saem às ruas novamente. O escândalo da Petrobras enfurece as pessoas. Corrupção sistemática enquanto os sistemas de saúde pública e da educação desmoronam. Maio de 2016. Com o início de um processo de impeachment, Dilma Rousseff é suspensa do cargo de presidente. Por enquanto, por seis meses. A jovem democracia brasileira, ela está sendo objeto de um golpe. Esse processo é um golpe. Porque ele é um impeachment sem crime. Eu não cometi crime de responsabilidade. Eu estou sendo objeto de uma grande injustiça. A presidente como vítima de uma elite corrupta. E o antigo parceiro agarra o poder. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Vice-presidente Michel Temer, do PMDB, se torna novo presidente interino. E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Inauguração de um gabinete de horrores. Com um presidente interino já acusado de corrupção e um dos maiores produtores de soja do Brasil como novo ministro da agricultura. Novas plantações de soja e novas hidrelétricas na Amazônia já devem estar na sua agenda. Enquanto isso, o countdown no Xingu chega ao seu fim. Belo Monte está quase pronto. Mas a luta contra a destruição da mata amazônica continua. E ela precisa do apoio do mundo inteiro. E quem vai combater todos esses projetos de morte é o povo desse planeta unido. São a união dos povos. Porque é impossível se destruir toda a humanidade, todo o planeta, tudo o que é vida, para que alguns poucos criminosos da vida do planeta se deem bem. e aí e aí Amém. Amém. Um vídeo oficial da inauguração de Belo Monte celebra a construção da mega barragem como conquista nacional pelo progresso, montado no compasso do hino nacional brasileiro. Uma história de sucesso, não narrada por nós, mas pela companhia operadora Norte Energia. Que belo mundo naquela narrativa. Esse único mundo que temos.